Retornando à ordem original da pauta, passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.0035.80.2015-77, que trata da homologação do resultado e a dedicação do objeto do leilão número 13 de 2015, anel, segunda etapa, destinada à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 28 de nove, anel tornou pública a realização da segunda etapa do leilão número 13, ao divulgar na internet o edital e o aviso de convocação. E por meio de ofícios constantes, no processo específico, nos empreendimentos, compuseram os lotes do leilão 13, segunda etapa, o MME encaminhou os estudos realizados pela EPE para a licitação e expansão de transmissão e a rede base. Esses estudos estão consubstanciados no relatório R1, R2, R3, R4 e foram incluídos na documentação do edital. E as inscrições para a participação da primeira etapa do leilão aconteceram no período 17 a 19 do 10, 16. E o leilão ocorreu em 28 do 10, 16, conduzido pela Bovespa. Em 31 do 10, a 4 do 11, as proponentes que se sagraram vencedoras dos lotes de impedimento do segundo etapa, entregaram a documentação de habilitação do BMF Bovespa. Em 24 do 11, foi publicado no Diário Oficial do Disparso 3060, em que a SEU habilitou as proponentes vencedoras dos lotes, acertando com base no relatório de análise de documentação e habilitação em D23, R1, 16, divulgado no sítio da ANEL. No referido relatório, recomendou-se a homologação do resultado e a adjudicação do processo do leilão 13, segunda etapa, às proponentes vencedoras que atenderam os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, que trata que, após a publicação do despacho, correspondência à habilitação em tela e a fruição do prazo que trata o item 15.1 do edital, ou conforme o caso, após a decisão contra o evento do recurso, interposto. E não foi recebido nenhum recurso contra a habilitação dos proponentes vencedoras. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, né? Ou não? Ah, não. Desculpa, no item 7. A Procuradoria opina aqui pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 13, 2015, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, trata-se da homologação desse resultado do leilão número 13, na segunda etapa, e da adjudicação dos vencedores do certame nos respectivos objetos licitados e as outorgas de concessão para prestação de serviços públicos e transmissão de energia elétrica. E foram realizados no leilão um total de 24 lotes ofertados. Apenas 3 lotes não obtiveram propostas válidas, estando os demais resultados apresentados no quadro a seguir. Então, nós temos nessa tabela 1, todos os... a receita anual permitida inicial e o deságio naqueles que tiveram. Nós tivemos um deságio de 18%, de 27%, que foi o maior no item 9. E um total inicial de uma receita permitida, oferecida de 2,416 bilhões de reais e um total arrematado ofertando uma receita anual permitida de 2,124 bilhões. Ou seja, uma economia da ordem de 12,07%. E destaque-se que os 21 lotes apregoados na segunda etapa totalizaram o investimento da ordem de 11,6 bilhões e receita permitindo a ordem de 53,2 bilhões durante a vigência dos respectivos contratos. Em termos de economia para os consumidores, registro no deságio de média de 2,07, como disse inicialmente, corresponde a redução de aproximadamente 292 milhões na receita anual permitida das transmissoras ou de 7,3 bilhões durante a vigência dos respectivos contratos de concessão. Considerando os resultados agregados na primeira e segunda etapa dos leilões, 13 concessões públicas realizadas em 2016, foram arrematados 35 lotes do empreendimento, que totalizaram 18,4 bilhões de investimentos, 10.068 quilômetros de linha de transmissão e 13.516 MVA em capacidade instalada em subestações. E 88 bilhões em receitas permitidas durante a vigência dos contratos de concessão, o que constitui o melhor resultado anual dos leilões de transmissão executados pela ANEL desde 1999, conforme um gráfico a seguir, a desfeita do período marcado por uma das mais agudas crises políticas e econômicas vivenciadas no país. Com todo esse agravamento econômico, nós ainda tivemos um mercado de transmissão que se mostrou bastante atrativo. E o resultado do leilão, a segunda etapa, então estão aqui os agentes. A Equatorial, ela se sagrou vencedora nos lotes 8, 9, 12, 14, 15, 16 e 23, um investimento da ordem aí de 3,9 bilhões. Alupar nos lotes 2 e 6, com 2,2 bilhões. A Taesa em consórcio nos lotes 3,4 e sozinha no lote 16, 17, com uma previsão de 1,3 bilhões. A CIMI, sempre em consórcio nos lotes 10, 13 e 20, com 1,1 bilhão. A FIP, que na verdade está em consórcio com a CIMI nos mesmos lotes, então o investimento é o mesmo. A CETEP em consórcio nos lotes 3 e 4, e sozinha no lote 21, com uma ordem de 723 bilhões. É um agente que fazia tempo que não participava do leilão, voltou a participar, isso é importante, né? E também dizer que a Equatorial, que nunca participou agora, veio fortemente, entendeu que é atrativa a questão de transmissão, e foi a maior vencedora. Aí até no lote 22, com 485, a NASP e o Banco BTG em um lote, 408 milhões, a FIP Pátria no lote 18, 211 milhões, a IDP no lote 24, 116, e a Construtora Brasil, Mota em Gil, no lote 5, 97 milhões de reais. E esse leilão, então, ele foi realizado com inversão na ordem de fase, de maneira que a senhora analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor RAP, de cada lote, conforme o item 10. E o edital exigiu que a habilitação, a entrega dos documentos que faria necessário, que seria um comprobatório da regularidade econômica, financeira, jurídico, fiscal e de qualificação técnica, quanto a citação de adimplência, com seu encargos setorais, conforme o item 10.11.9 do edital, a SEL observou que todos os proponentes consideram vencedores se encontram adimplência. A SEL analisou os documentos de habilitação apresentada pelas proponentes vencedoras, com o auxílio do BMF Bovespa, e constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecido no edital. Não houve interposição de recursos quanto ao resultado da habilitação do vencedor dos certames, conforme disse anteriormente, e, dessa maneira, a SEL recomendou a homologação do resultado edital do leilão 13, segunda etapa, pela adjudicação dos objetos do voto respectivo proponente vencedora, com o que concordo. Então, diante do exposto do processo em tela, voto pela homologação do resultado, do leilão 13, segunda etapa, pela adjudicação às seguintes proponentes vencedoras dos lotes, conforme apresentado abaixo. A vencedora do lote 1 é o consórcio CP2, do qual é empreendimentos e participações de ABTG Pactual, consórcio Olimpos, que tem a Lupar, a Perfim e a Apolo 11 como participantes, o lote 3, consórcio Columbre, que é a Taesa e a CETEP, o lote 4, o consórcio Columbre, a Taesa também, e a CETEP, o lote 5, o consórcio ECB, Mota e Engil, e a Mota e Engil, um consórcio também, o lote 6, o consórcio Limpos, que é a mesma composição da Lupar, Perfim e Apolo 11, o lote 8, 9, 12, 14, 15, 16, Equatorial, o lote 10, o consórcio Setanejo, que é a CINIAFIP, e também o lote 13, que é a mesma composição, o lote 17, só a Taesa, o lote 18, o consórcio Transmissão Brasil, que é FTRSPE, três empreendimentos, e a FIP para o lote 20, que é o consórcio Sertanejo, que é também a FIP e a CIMI, o lote 21, a CETEP, o lote 22, a EATE, ainda faltou um, que era o 23, que é Equatorial, e o último, a EDP, Energia, no lote 24, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a DITUDE decidiu, então, pela homologação do resultado, leilão 13, 2015, anel, segunda etapa, e pela adjudicação às seguintes proponentes vencedores dos lotes, conforme apresentado no quadro abaixo. Quadro esse que já foi, acabou de ser lido pelo relator, não vou repetir, então, é exatamente o que leu, então, o doutor Jurosa. Próximo item. Próximo item.